Isso é um trabalho em conjunto com todos os secretários, independente de qual secretaria. Por mais que seja aviação e obras públicas, que é asfalto, aquela população já vinha esperando há muito tempo isso aí. E isso aqui, meio da Angelita, com o nosso grupo de vereadores, que foi num palanque, foi um lugar que nós prometemos que, e se Deus quiser, nós vamos estar cumprindo, já assinando essa ordem de serviço. A gente quer, lá como a Angelita colocou, em frente à padaria da Zefa, que compareça, para ainda mais incentivar a administração, que mais obras vão vir futuramente. E passamos um momento difícil, nós já estamos no terceiro empresa de licitação que viesse aqui, de tanta obra que tem no nosso estádio, onde a gente aproveita aqui para agradecer, foi reeleito o governador Mauro Mendes, isso foi muito importante, os deputados que nos ajudaram com emendas. Então, isso é um trabalho de toda a prefeitura. E a população vai ser, se Deus quiser, contemplada com asfalto em todo o bairro. Isso vem da qualidade de vida, valorização dos seus imóveis, mais investimento, que eles vão ter certeza, fazendo suas calçadas, tudo vai melhorar. Então, o Alto Garça pegou esse caminho. A gente fica triste devido ao que aconteceu, a gente já queria ter começado isso lá atrás, na época da seca, tudo certinho. Mas você faz e não vem uma empresa participar. Aconteceu, graças a Deus, que estão chegando essas duas empresas que vão trabalhar até em conjunto, para a gente finalizar essa obra tão sonhada do bairro Novo Horizonte, como as outras também, se Deus quiser, que nós vamos estar fazendo. Tem bairros novos que estão abrindo, ruas novas, muita construção na nossa cidade. Nós temos que fazer investimento também, acompanhando a nossa população. E essas obras também geram emprego, não é isso? Sim, geram emprego. A Angelita sabe muito bem, hoje nós temos uma dificuldade que ela procura. Nós não temos pedreiro quase na cidade, é servente. E o que é isso? É porque a cidade está movimentando. As pessoas que estão vindo de fora na nossa cidade, estão vendo que hoje virou um canteiro de obras. Não pela prefeitura, mas pelas pessoas que vêm investindo. Não tem muito empresário fazendo loja. Isso vai, além de gerar emprego, vai gerar oportunidade também para outras pessoas abrirem seu estabelecimento. Então, é que eu sempre converso com a Angelita, né? Mas é a nossa vice-secretária, o secretário é nosso. Gente, nós temos que acompanhar Alto Garça. Porque Alto Garça estão investindo e a obrigação da prefeitura é investir. Então, é o que a gente está fazendo, né, Angelita? É que a gente está partindo para isso aí. Então, toda a população está sendo convidada para o ato de assinatura na próxima semana. No sábado, agora, dia 15, às 9 horas, estaremos assinando, né, o prefeito estará dando a ordem de serviço de três contratos da pavimentação asfáltica, né, pavimentação nova aí sendo realizada no nosso município.